Oi, 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 pessoal, bem-vindos e bem-vindas à aula de biologia da área das ciências da natureza e suas tecnologias. Você está assistindo o programa pré-ENEM, um programa da SEDUC, Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Eu me chamo Helenise Pereira, sou uma mulher negra, cabelos crespos, médios, castanhos, escuros. Estou vestindo um casaco preto por baixo da camiseta de cor magenta do programa pré-ENEM. Aqui no estúdio nós temos um painel, um monitor onde vai passar os slides, um painel branco com um quadro branco e as professoras e intérpretes de Libras, professora Elúcia Meia e Suzana. Partiu passar? Vamos lá então, gente, para a aula de hoje, aula de número 15. Código da vida. Vamos brincar hoje de desvendar códigos. Vocês gostam desse jogo, jogos desse tipo de desvendar códigos, mistérios, ou ver séries nesse sentido, desvendar códigos e tal? Bom, gente, a vida também tem código. Na biologia, o estudo da vida, a gente estuda códigos e também desvenda códigos. Então, vamos ver um pouquinho hoje como que isso acontece. Bom, isso daqui é um fragmento da aula de número 14. Essa aula é uma continuação da aula de número 14, onde a gente vai estar dando ali alguma base para que a gente possa estudar futuramente a genética, a hereditariedade e essas questões relacionadas a elas. Então, repetindo, lá da aula 14, que o código genético, ele consiste no conjunto de informações contidas no material genético, no DNA lá, na forma de genes ou códigos, capazes de desencadear algum mecanismo do funcionamento celular. Traduzindo tudo isso, né? Então, como é que a célula vai conseguir se multiplicar, se dividir, levando as mesmas informações? Por exemplo, como é que é o tom, a cor da pele, o jeito do nariz, a forma do cabelo, se a pessoa é alta, se é baixa, a cor dos olhos. Então, todo esse tipo de informação que está lá no DNA, ele tem que ser expresso de alguma forma. Como é que essa informação vai ser traduzida para o que a gente vê? Por exemplo, a parte que a gente vê que é a cor dos olhos, esses exemplos que eu falei. Então, tudo isso é através de códigos, certo? Um exemplo, então, que está relacionado a esses códigos. Produção de aminoácidos, a produção de proteínas, a síntese, a produção de proteínas, a duplicação também do DNA. Esses são alguns exemplos que o código genético é de suma importância. Bom, o código genético, ele é formado por um alfabeto de quatro letras, que correspondem aos quatro nucleotídeos, que são Adenina, representada pela letra A. Uracila, representada pela letra U. Citosina, representada pela letra C. Iguanina, representada pela letra G. Então, A, U, C, G. A partir de agora, eu vou chamá-las pelas suas letras correspondentes, tá, gente? Então, Adenina A, uracila U, guanina G e citosina C. Então, essas quatro são nucleotídeos que compõem o DNA. Quando eu estiver falando delas, dessas letras, são as partes, são os nucleotídeos que compõem o DNA. Lembrem-se disso. Construção do código genético. Como é que é construído, então, esse código? Bom, esse código, ele se dá pela combinação dessas bases, que faz com que seja determinado o aminoácido necessário para a formação de uma proteína. Então, o aminoácido é uma pré-proteína, ela vai formar uma proteína. Ai, professora, mas por que que proteína é importante? Bom, a proteína é importante só, assim, para construir um organismo, um tecido, órgãos. Isso, ela só vai construir, são os tijolinhos lá da vida, ela só constrói a vida, o organismo inteiro. Então, é importante assim. Pouca importância, né, gente? Brincadeira. Então, gente, a combinação dessas bases, eu posso dizer que elas formam palavras. Aqui, ó, tem letras, né? Que eu chamo de alfabeto, que se chama de alfabeto aí da genética, que é o código genético. Essas letras vão formar aminoácidos, que eu posso dizer que são palavras. Desvendando os códigos, ó, gente. Bom, a sequência de bases é capaz de fornecer a informação da sequência necessária para criar aminoácidos. Então, os aminoácidos eu posso chamar de frases. Então, se a gente juntar as letras, formam palavras. Se a gente juntar as palavras de forma organizadinha, né? Vão se formar frases. Então, essas frases já são lá os aminoácidos, que vão formar as proteínas. Desse código, 64 combinações se transformarão em 20 diferentes tipos de aminoácidos utilizados na produção de proteínas. Então, essas letrinhas, gente, elas vão se organizar de três em três. Esses três em três estão chamados bases, códons. Certo? A gente vai ver um pouquinho mais adiante. Só para ficar bem clara essa parte, então. Isso daqui é um exemplo, tá, gente? Eu faço essa comparação para vocês conseguirem lembrar quando estiverem falando sobre isso, uma questão ou um texto, ou alguma coisa que vocês lerem. Então, os nucleotídeos são um alfabeto, então, que são as letrinhas, o alfabeto de quatro letras. Então, esse alfabeto de quatro letras, eles vão formar palavras, né? Essas palavras, né, que são os códons, as trincas lá, são os aminoácidos. Certo, gente? Esses aminoácidos, então, organizadinhos, de certa forma, vão formar proteínas, que é como se fossem as palavras formando frases. Aqui nessa imagem é um exemplo de molécula de proteína. Como é que tudo isso, então, é formado, né, é feito? Através da transcrição e da tradução. Primeiro, então, está lá a informação no DNA, certo? Então, essas informações que estão contidas lá no DNA, elas são transferidas para uma molécula de RNA por meio da enzima RNA polimerase. Essa enzima, gente, ela vai se ligar à extremidade de um gene, mantendo a sequência dos nucleotídeos, das letrinhas. Depois, na tradução, ocorre a formação da cadeia polipeptídica, de acordo com as informações recebidas do RNA mensageiro, que são chamados de códons, certo? Então, aqui, a gente pode ver o ribossomo, a subunidade maior e a subunidade menor, o RNA mensageiro e o RNA transportador, trazendo as trincas, trazendo os códons, as letrinhas lá. Aqui, os anticódons, que vão se ligar aos códons e vão formar, então, os aminoácidos. Lembra aquelas três letras que eu falei para vocês, os códons? Eles vão se transformar em aminoácidos e os aminoácidos vão se transformando em proteínas, em cadeia polipeptídica. Eu vou mostrar mais uma imagem para ficar um pouquinho mais claro. Não se preocupem, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, lá o núcleo tem a informação, lembra? Então, a informação sendo trazida para o citoplasma através do RNA mensageiro aqui, certo? Aqui, o alfabeto, então, com o alfabeto de quatro letras, então, esse alfabeto aqui chega lá no ribossomo, o ribossomo vai traduzir essas letras. Traduzindo, então, ele vai formar essas trincas, que são os aminoácidos, que vão formar proteínas. Isso aí. Aqui são as proteínas, então, que são formadas, os aminoácidos. Bom, gente, tem tudo isso. Tudo isso aqui são as trincas de bases, os códons que podem ser formados. Claro que tem mais de uma letra, pode ter mais de uma combinação, cada letra. mais que vocês têm que ter em mente mesmo é o A, o G, que é a metionina. Aqui é a parte onde começa a tradução. U-A-A, U-A-G, U-G-A é a parte que termina. Então, a mensagem sempre começa na metionina e termina em uma dessas três trincas, um desses três códons. certinho até aí. Se vocês quiserem tirar um print, depois, se vocês tiverem curiosidade também, aqui está um nome de todas. Então, aqui, por exemplo, A-R-G, arginina. Então, vão formando as palavras, lembra? Bom, só para ficar um pouquinho mais claro também, a transcrição e a tradução, que é a síntese proteica, em procariontes, nas bactérias. Como a bactéria não tem um núcleo delimitado ali por um evolutório, então, acontece tudo no citoplasma. Então, o DNA é transcrito em RNA, o RNA, então, mensageiro, ele é, depois ocorre a tradução para a proteína. Então, tudo acontece no citoplasma. Nos seres eucariontes, a transcrição ocorre no núcleo e a tradução ocorre no citoplasma. A transcrição de DNA para RNA, do RNA para o RNA mensageiro. Isso aqui é o fluxo da informação. Do RNA mensageiro, então, ele sai através do poro nuclear para o citoplasma. Lá no citoplasma, o ribossomo pega ele, o RNA transportador leva, e aí ocorre a tradução desse código para a formação de uma proteína. questões do Enem. Vamos lá. Bom, Enem 2021. O Enem anterior agora. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de fungo constituída de sete códons está escrita a seguir. Então, aqui nesse quadro, a gente pode ver uma sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro. Então, são sete códons. Esse, que são as trincas. Sete trincas. Certo? Visualizaram? Vamos em frente. Pesquisadores submeteram a sequência, essa sequência toda aqui, a mutações independentes. O que quer dizer isso? Que pode ocorrer uma mutação aqui ou aqui, independente de cada trinca, certo? Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais. Ou seja, indicam a interrupção da tradução. qual mutação produzirá a menor proteína? Olha, gente, lembra dos códons que eu falei para vocês gravarem? Que é o do start, que é onde começa e onde termina. Então, a sequência. Vamos voltar um pouquinho lá para vocês lembrar. A OG começa, o UAG também termina, e o GA também termina. Então, a questão usou dois desses códons, que foram UAG e UAA. Tá? Então, pegaram a informação? Qual mutação produzirá a menor proteína? Aqui a gente vê uma sequência de sete códons. Só que esse códon aqui, como ele termina, ele representa que parou a sequência, parou a tradução aqui, quer dizer que aqui, a proteína vai do 1 ao 6. porque aqui o UAG é o códon de stop, de pare. Ele não vai traduzir nenhuma proteína, nenhum aminoácido. Ele vai só sinalizar que parou. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. Será que a mutação que produzirá a menor proteína vai ser a deleção de G no códon 3 vamos ver lá o códon 3? Aqui, então, se deletar o G aqui, o que acontece, senhor? Gente, não vai acontecer nada, na verdade. Continua, segue o baile. Vai continuar, então, com 6. A sequência vai continuar com 6 códons. Normal, não vai mexer em nada. tá? Então, deixa eu ir anotando no quadro para a gente não se perder. Isso aí é bem fácil de perder essas letrinhas, né? O A, A, U, A, G, C, A, A. Vamos ver a letra A. Se deletar o G, vamos ver o códon 3, que é o G, U, U. É isso, né? G, U. Então, se deletar o G, vai continuar com 6, uma sequência de 6. Estão vendo? Então, vou descrever aqui 6, porque depois a gente vai ver qual que é a menor, que é o que a questão está pedindo. Vamos ver a letra B, analisar a letra B. substituição de C por U no códon 4. Vamos lá ver o códon 4. O códon 4 é C, A, A. É isso, não é, gente? C por U. Então, substituição do C por U. Fica U, A. Vou botar uma flechinha aqui que vai substituir o C por U no códon 4. Então, o que vai acontecer? U, A, A. Vai ficar U, A, A. Concordam comigo? Então, o que vai acontecer aqui? Quanto vai ser a sequência? Quantos nucleotídeos vai ser a sequência? Vamos lá para o painel. Aqui vai ser, então, ao invés de C, vai ser o U. U, A, A. Lembrem que o U, A, A, ele é especial. O que quer dizer U, A, A mesmo, gente? Ó, terminais. Então, quer dizer que vai terminar no 4. 4 não é mais C, A, A. é U, A, A. E o U, A, A é terminal. Então, vai acabar aqui. Isso quer dizer que essa fita toda, essa sequência toda, vão ter quantos nucleotídeos? Um, dois, três. Vai acabar aqui. Então, a letra B vai ter três nucleotídeos. até aí, ok? Uma respirada. É um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, tá, gente? Não se preocupa. É um pouquinho mais trabalhoso, mas não é difícil. Vamos ver a letra C. Substituição de G por C no códon 6. Vamos lá ver o códon 6. O códon 6, é A, G e U. É isso? Estou enxergando certinho? Então, substituindo o G por C. Fica, ó, o G, vou substituir por C. Então, vai ficar esse aqui. Vamos contar. O ACU quer dizer alguma coisa? Não, né? Deixa eu ver qual códon é o 6. Não quer dizer nada. Então, vai continuar a mesma coisa. 6. 6, a sequência de 6. Como ele não quer dizer nada, vai continuar a mesma sequência. Vai parar só aqui. Então, a sequência de 6. letra D. C, D. Substituição de A por G no códon 7. Vamos olhar o códon 7. O códon 7 é Opa, não é o A, é o U. U, A, G. Então, substituição de A por G. Então, vai ficar U, G, G. É isso, né, gente? Então, quer dizer alguma coisa UGG? Não, né, não é importante para a gente. Então, continua, segue o baile. Vai acabar lá no 7 mesmo. UGG, lá no códon, peraí, UGG, um D, no códon 7. Ah, gente, muda sim, ó. O códon 7 é o UAG. O UAG é o stop. Lembra? Onde para? Como não vai ter o UAG, vai ter o UGG? Não vai parar aqui. Vai continuar. Então, ao invés de 6, vai ter 7. Porque não vai acabar. Não vai ter o stop, que é o UAG, ou o A. Vai continuar. Então, vai ter até mais, ó. 7 nucleotídeos. E a letra E, a última, é a seguinte. Deleção dos dois primeiros nucleotídeos no códon 5. Essa aqui é um pouquinho maior também. Então, eu vou escrever todo para vocês entenderem melhor. O 1 é o A, o G, depois é o U, o U, depois é o G, o U, depois é o C, A, A, e vai acabar o quadro. o U, A, G, U, e o AG. Ih, quase acabou o 4. E o AG. Então, aqui nós temos a sequência de 7. Então, a letra E está falando o quê? A deleção dos dois primeiros nucleotídeos no códon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, deletando o U e deletando o G. O que vai acontecer? Vai repetir todos esses e aqui vai puxar para cá. Como, Sora? Sobrou o U aqui sozinho, né, tadinho? Então, o U vem para frente da fila, puxa o A daqui e puxa o G daqui. Certo? O AG. Ficou o U sozinho, vem um novo. U, aí puxa os outros aqui, sempre tem que ser três, tá? U, U, A. Puxou, tá? E o G ficou sozinho esperando uma parceria. Então, o que quer dizer tudo isso? Lembrem, busca aquelas sequências principais, que no caso é o stop, onde para. olha aqui o AG, que é o códon do stop. Então, quer dizer que vai boom, stop aqui, parou aqui. Então, quantos nucleotídeos vão ter? Um, dois, três, quatro. Porque para aqui. Então, a letra E é quatro. Agora, vocês podem responder a questão bem tranquilamente. qual mutação produzirá a menor proteína? Olha o quadro. Olha o quadro. A letra A vai produzir seis, a letra B vai produzir três, a letra C, seis, D, sete, e a E, quatro. Qual mutação que vai produzir a menor proteína? A letra B, né? Olha aqui, gente, a letra B que vai produzir três. E aí, vocês resolvem certíssimo. É trabalhosinho, mas não é difícil, viu? Só prestar atenção. Gente, então, a nossa aula fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha ajudado a acrescentar um pouquinho de aprendizagem nos estudos de vocês. E se vocês quiserem me contatar, tiverem alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, pode me chamar lá na rede social, no meu Insta, que eu fico também à disposição. Certo? Então, beijão e forte abraço. Tchau.